H1, cara? Não, não. Vamos entrar? Depois a gente conversa. Eu tô só carregando o meu YouTube aqui pra ver se... Tá pegando as perguntas aí, viu, Nilson? Certo, beleza, pode deixar. Vamos lá. Não, 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 trago. Vamos entrar. Depois a gente conversa. Só um carregando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no décimo webinar do Hospital Unimed Primavera. Bastante sucesso, né? O que nós vamos apresentar hoje... Décimo webinar do Hospital Unimed Primavera. É acometimento cardiológico na COVID-19. O apresentador do caso vai ser o doutor Eliseu Neto, neurologista e intensivista do Hospital Unimed Primavera. O moderador, nosso coordenador da UTI, Avelar. Os abatedores desse caso vão ser os doutores Carlos Eduardo Batista de Lima, arritmologista e cardiologista. E o doutor Tiago Nunes, cardiologista e ecocardiografista, ambos cooperados da Unimed Terezinha. Doutor Avelar. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui a presença ilustre dos dois professores doutores, doutor Carlos Eduardo e doutor Tiago Nunes. Obrigado pela disponibilidade. Nós estamos aqui na nossa décima semana, né? Sempre nessa lógica de discutir um caso a princípio, e depois discutindo de maneira mais específica, né? Sobre determinado órgão, sistema. Temos feito isso ao longo dessas dez semanas. E hoje, então, nós escolhemos um caso que o doutor Eliseu vai apresentar. E o foco principal, logicamente, é discutir o acometimento cardiológico, cardíaco, cardiovascular, na Covid-19. Visto que, nesse momento de pandemia, nós temos recebido cada vez doentes mais graves, né? Na unidade de terapia intensiva. Sabemos que é um doente que apresenta uma doença sistêmica, com uma prevalência de ciência renal bastante grande. E o acometimento cardíaco, o cardio-vascular também, tem sido uma difícil tarefa, né? Esses pacientes têm dado trabalho de respeito ao manuseio. Então, a ideia hoje é discutir esse acometimento e onde nós podemos melhorar, né? Apresentar um melhor serviço assistencial aos nossos pacientes, né? Do hospital Unimed Primavera. Seja na unidade de terapia intensiva, seja na unidade de cuidados moderados, seja no pronto-socorro e na enfermaria. Então, vamos pedir para o doutor Eliseu iniciar a apresentação do caso. Depois, nós faremos a discussão do mesmo e as considerações. Doutor Eliseu, você já está no ponto? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Bom, boa noite. Meu nome é Eliseu, sou neurologista, neuroradiologista, intensivista, médico assistente do hospital. E hoje, a nossa discussão vai tratar acerca do acometimento cardiológico, né? Por sistemas específicos, né? Na COVID-19. Estamos aprendendo cada vez mais com essa doença. E hoje a gente escolheu dois casos bem emblemáticos, né? Tendo em vista o acometimento cardiovascular. Na verdade, vão ser dois casos clínicos e uma breve revisão, né? Da literatura que a gente tem até agora sobre o acometimento do ponto de vista cardiovascular. é o caso 351, é um paciente de 19 anos, sexo masculino, procurando um serviço com queixo de febre, dor por ácido, de três dias. É um paciente que, de base, não tinha relato de modelo, não tem segundo modo. um infícito de admissão, paciente de geocardia, não tem nenhum paciente comemorativo, não tem muito nota. Uma oculta cardíaca chamava atenção na oculta com possível atrito pericárdico. Sinais vitais apresentavam-se subfebril, sem demais alterações. Exames laboratoriais da admissão, o paciente apresentava uma discreta leucopenia, sem acometimento de linfopenia associada, marcadores inflamatórios discretamente tocados, tinha um dedímero já um pouco mais elevado, e a gasometria arterial sem alterações dignas de nota, mantendo uma relação PF de 442. Na verdade, nos exames laboratoriais, o que chamava mais atenção era uma marcante elevação de marcadores de necrose miocárdica. Esse paciente tinha uma troponina de mais de 5 mil, uma CKMV de 12 mil na admissão. Como exames admissionais adicionais, foi solicitado um eletrocardiograma, que chamava atenção um supra-desnivelamento do segmento ST em todas as derivações, como a gente pode ver aqui. Um achado bastante sugestivo de pericardite, que veio a se confirmar com exames que foram realizados adicionalmente. Tomografia de tórax não mostrava qualquer tipo de alteração, e esse paciente, durante a avaliação, testou positivo para o novo coronavírus. Então, foi levantada a hipótese de uma miopericardite aguda. Esse paciente realizou um ecocardiograma que mostrou fração de injeção normal, mas ele mostrava um espessamento pericárdico. Essas imagens eu vou ficar devendo para vocês. Então, ele seguiu o protocolo institucional de tratamento para a COVID-19, considerando especificamente o quadro de miopericardite, foi tratado de maneira padrão como a maioria das pericardites, com anti-inflamatórios não hormonais, e observou-se ao longo da internação um clírense de marcadores de necrose miocárdica. Aquela troponina durante essa avaliação desse paciente progressivamente mostrou uma redução, até que quando essa queda manteve uma tendência, esse paciente recebeu alta após cerca de 72 horas com a manutenção de tratamento domiciliar. Um outro caso que a gente tem para apresentar é de um paciente também jovem, paciente de 39 anos, que foi admitido com a queixa de febre e dor no corpo. Esses sintomas se iniciaram há cerca de 4 dias da admissão, e o que chamava atenção na história é que esse paciente era contactante de um paciente COVID-19 positivo. De antecedentes mórbidos, o paciente tinha uma história de doença inflamatória intestinal, e tinha um exame externo, uma tomografia de tórax, de cerca de pouco mais de uma semana, quando ele encontrava-se inclusive assintomático, mostrando um acometimento em vidro fosco de cerca de 10%, bastante típico. No exame da admissão, o paciente apresentava-se vigio, consciente orientado, eu opinei que apresentava na ausculta pulmonar, extertores bibasais, e na avaliação dos sinais vitais apresentava-se febril, com uma saturação, uma oximetria de 90% em área ambiente. Exames laboratoriais revidenciavam uma leucometria normal, porém com linfopenia, uma discreta plaquetopenia, marcadores inflamatórios elevados, como PCR, ferritina, DHL, e uma gasometria arterial até aquele momento ainda compensada sem alterações. Então, baseado no protocolo institucional, que considera o quadro clínico do paciente, alterações em exames laboratoriais, foi indicada a internação hospitalar. Então, no primeiro dia de internação, esse paciente recebeu o protocolo institucional de tratamento para a COVID-19, mas a despeito disso, mantinha-se com febre persistente e foi observado um aumento progressivo na demanda de O2. Então, o paciente, como chegou com a oximetria abaixo de 92%, foi instalado aporte de O2 sobre catete nasal, mas já no primeiro dia de internação foi indicado um aumento desse aporte para a máscara reservatória 5 litros. Então, diante dessa rápida piora no paciente jovem, foi levantada a hipótese de que ele pudesse estar evoluindo com a síndrome de ativação macrofágica ou a chamada tempestade de citocina. O próximo passo foi repetir exames de imagem e exames laboratoriais. Então, a tomografia já mostrava um agravamento do acometimento pulmonar, então a gente já via um padrão de vidro fosfo acometendo mais de 50% do parênquima pulmonar com algumas áreas de consolidação associada. E os exames laboratoriais solicitados mostraram um aumento das provas uma piora de PCR de ferritina. Já foi solicitada a procalcitonina, que é um, como já foi discutido em webinários anteriores, é um pré-requisito para a administração de algumas terapias de resgate da fase inflamatória da COVID-19 e interleucina 6, que também mostrava-se elevada, o valor de referência é 3,4, de 147, comprovava aí essa tempestade de citocinas. Além disso, foi observado também uma piora do padrão gasomédio, com uma queda na relação PF a 258. Então, nesse momento, foram realizados alguns ajustes na prescrição do paciente, ajustes de antibiótico-terapia, ajustes de corticoterapia e da dose do anticoagulante, mas já deixando como carta na manga terapias imunológicas em caso de falha terapêutica. Um segundo dia de internação, mesmo com os ajustes de doses, esse paciente mantinha febre persistente e necessitava de um aumento progressivo na demanda de O2. Então, já passou a necessitar de uma máscara reservatória a 8 litros para manter uma saturação acima de 92%. Então, aquela hipótese levantada de síndrome de ativação macrofágica, tempestade de citocinas, que era a hipótese, agora a gente já não tinha mais dúvida, tendo em vista que a gente tinha a dosagem da interleucina na mão. Então, nesse momento, foi indicado a administração de tocilizumab, terapia anti-interleucina 6, como uma terapia de resgate. Quarto dia de internação hospitalar, esse paciente já tendo recebido tocilizumab, foi encaminhado à UTI pelo protocolo institucional, tendo em vista a elevada demanda de O2 progressiva que se observava, e apesar de todos os ajustes, esse paciente manteve essa necessidade progressiva da demanda de O2, e aqui já evoluindo com sinais de desconforto respiratório. Então, nesse momento, foi indicada tubação protraquial no ambiente de UTI, via sequência rápida, e acoplada à ventilação mecânica, seguindo os princípios da ventilação protetora. foi realizado um novo exame de imagem, de maneira comparativa, avaliar as respostas às terapias instituídas. Infelizmente, o que se via era pior, um aumento, uma extensão do acometimento pulmonar. Claro, aqui a gente vê algumas áreas de fibrose, mas claramente dá para observar que houve uma extensão do acometimento. E durante esse período de internação na UTI, foi uma semana bastante difícil, como é de se esperar com os pacientes que evoluem com formas graves da COVID-19. Esse paciente tinha uma naloxedação difícil de manejo por conta de uma bradicardia que se mostrava de maneira bastante pronunciada e que acabava limitando o uso de algumas drogas de algumas drogas usadas no manejo da naloxedação. Então, não conseguia usar fentanil por conta da bradicardia, então, ele acabou sendo mantido com dormonide, ketamina e analgésico, se eu não me engano, morfina, bloqueador neuromuscular e, a despeito disso, esse paciente mantinha uma hipoxemia refratária, tendo sido submetido como estratégia de tratamento à pronação. Evoluiu como uma lesão renal aguda, foi instituída terapia de substituição renal e mantinha a hemodinâmica compensada às custas de drogas vasoativas, mantendo, ainda assim, mesmo evitando-se drogas indutoras de bradicardia e, com algumas drogas vasoativas, mantinha essa bradicardia persistente. Por volta do décimo terceiro dia de internação espalá na UTI, esse paciente em uso da naloxedação, bloqueio neuromuscular, mantendo ali uma hemodinâmica estável, até com uma tendência a desmame. Evoluiu da sua bradicardia sinusal, que vinha se mantendo de maneira persistente, para uma sistolia súbita, não justificada, não justificada por exames laboratoriais e por e pela equipe assistente, esse paciente foi submetido a manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 60 minutos, infelizmente sem sucesso, tendo, como disse, fecho infelizmente o óbito. O que chamou atenção, nesse caso, particularmente, foi a questão da bradicardia. Então, não é apenas da nossa experiência, né, grandes serviços ao redor do mundo que se depararam com essa doença primeiramente, viram marcadamente a bradicardia como uma manifestação bastante frequente em pacientes, principalmente em pacientes com formas graves da COVID-19. Então, um pouco de literatura que a gente tem até o momento acerca dessa condição, tenta relacionar a bradicardia com a tempestade de citocinas, né, esse estudo da Universidade de São Luque, coloca a bradicardia como uma calmaria antes da tempestade, ou seja, como um fator preditor de uma evolução nesta ciência. Não só a bradicardia sinusal, uma série de outras bradicardias e arritmias têm sido descritos, mas, se a gente vê por esse gráfico, a bradicardia sinusal, sem dúvida, é uma das mais pronunciadas. Alguns artigos tentaram explicar a correlação dessa bradicardia sinusal com as severas de COVID. Acredita-se, né, que o receptor ACE2, a sua, que acaba sendo o principal, principal artefato enzimático que permite a entrada do vírus na célula, a relação dessa proteína com a ação inflamatória sobre o sistema de condução cardíaca, seria um dos mecanismos que justificam a bradicardia, essa bradicardia sinusal nesse paciente, inclusive, como marcador de evolução ruim e de morte súbita, como tem sido descrito em pacientes com essa condição. Vou deixar aí para os especialistas na área discutirem, e tem algumas perguntas para fazer depois, que a gente poderia fazer em termos de terapêutica adicional para prevenir desfechos catastróficos, como observado no nosso caso, e aí vou abrir para a discussão de vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado pela presente orientação, muito didática. Vamos começar pelo caso 1, então, trata-se de um paciente de 19 anos, que deu entrada com doutorácida, com o dedímero que veio quase três vezes o valor normal, uma tromponina bem elevada, e um eletrocardiograma com supra ISV em todas as suas derivações. Um paciente que é jovem, que felizmente evoluiu bem, recebeu alta. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para o Thiago e para o caso Eduardo é, essa miocardite do coronavírus, ela é semelhante aos outros vírus que acometem o miocárdio? O Thiago, o Thiago Eduardo, que eu perdi o sinal? Thiago, comentando primeiro, o primeiro caso, esse paciente jovem, 19 anos, chegou com doutorácica, do ponto de vista de eletrocardiograma, ele veio com supra de ST e todas as suas derivações, uma tromponina bastante elevada, e também certo ponto de 1.700, três vezes o valor normal. Esse paciente, a principal manifestação do COVID nesse paciente, já que ele tinha COVID positivo, é dessas manifestações cardíacas, semelhante a uma miocardite. A pergunta é, se você comentar esse caso, depois do caso do Eduardo, a miocardite do novo coronavírus, ela é semelhante a miocardite dos outros vírus que acomete o miocárdio? O coronavírus tem esse tropismo pelo miocárdio, ou as manifestações são secundárias, a isquemia, a próprio estresse? Certo, antes de mais nada, eu queria agradecer a Unimed, as pessoas do Newton e do Rafael, o convite por participar do webinar. Então, entrando, falando especificamente do caso do Clínico 1, Avelar, é um caso que, normalmente, o quadro de miocardite diagnóstico, ele é um pouco mais difícil de ser feito. Nem sempre o paciente tem todas essas alterações que esse paciente apresentou de cara na admissão no hospital. Então, assim, não é tão comum nós pegarmos um sul, uma alteração dessa eletrocardiográfica, que é muito sugestiva realmente de miocardite, de miopericardite, que é esse supra difuso com alteração significativa de marcador. mas é uma apresentação, a apresentação desse paciente foi muito sugestiva, além disso, o eletro estava pequeno, mas muito provavelmente ali em D2, eu tentei até ampliar um pouco a imagem para ver, eu acho que ele tinha um infradesenvelamento do PR, que também é uma alteração eletrocardiográfica que está relacionada a miopericardite. Uma coisa importante, eu acho que uma tropa, eu até notei que ele tinha uma tropa de 5.534. Uma coisa importante seria a gente saber o valor de referência da Unimed, porque, se eu não me engano, mudou o kit de troponina no hospital e nos últimos 3, 4 meses vinham resultados quando os pacientes tinham alteração, vinham resultados muito altos, 1.000, 2.000, 3.000, então eu não sei exatamente de cabeça qual era o valor de referência, mas acho que, com certeza, estaria, estaria bem alterada em relação ao valor de referência do hospital. Então, assim, em relação ao miocardite, é uma doença que tem uma prevalência em torno de 0,5% a 12% da população, a causa mais comum de miocardite é a infecção, e a infecção viral é a infecção mais comum também. Os vírus mais comuns que são agentes etiológicos da miocardite são o vírus, o adenovírus e o coxac, né, mas você pode ter uma miocardite secundária a qualquer processo infeccioso, né, o quadro clínico normalmente é mais brando, é um quadro clínico semelhante ao desse paciente, o paciente não, geralmente não vem com estabilidade hemodinâmica, via de regra, né, ele vem com alteração de marcador, um marcador que é muito importante se utilizar para lançar a mão na sala de emergência ou durante a internação é o BNP, porque esses pacientes, eles costumam evoluir quando as fórmulas são moderadas à grave, eles costumam evoluir com a disfunção sistólica ventricular esquerda, então o BNP é um marcador significativo e ajuda bastante no diagnóstico desses pacientes. Como você perguntou, especificamente em relação à diagnóstica diferencial, realmente pode, você pode ter um quadro que seja difícil de você fazer um diferencial com exame físico, biomarcadores e BNP de uma síndrome coronariana aguda, por exemplo, e às vezes realmente a diferenciação ela vai se dar só num angiotomografia de coronário ou num cateterismo em vias finais ou numa biópsia endomiocárdica, então os pacientes podem se apresentar, o quadro clínico é semelhante, eles podem se apresentar como esse paciente se apresentou, com dor no peito, dificuldade de respirar e esse caso foge um pouco porque o paciente era muito jovem, então vai muito mais para a miopericardite do que para a síndrome coronariana aguda, é um paciente jovem e sem fatores de risco, mas se fosse um paciente com idade intermediária, 50, 55 anos, 60 anos, você ficaria muito mais na dúvida a respeito da etiologia do quadro, porque com essa elevação significativa de marcador e o supra desenvelamento do ST, no ECG, você teria que pensar em síndrome coronariana aguda também, o que diferencia esse eletro aí é o que o supra desenvelamento, como o próprio Eliseu chamou muito bem a atenção, ele é difuso, você vê supra na parede lateral, supra na parede inferior, supra na parede anterior e supra na parede lateral baixa, então isso fala mais contra a etiologia coronariana do quadro e mais a favor de miopericardite, mas o marcador mesmo de necrose miocárdica ele pode confundir bastante, normalmente a miocardite, a miopericardite, ela não tem um pico tão intenso de marcador, então se você seriar o marcador desse paciente, ele não vai subir tanto quanto uma síndrome coronariana aguda com ou sem supra desenvelamento de ST, e em relação ao coronavírus, ele parece, na verdade é tudo muito novo, as publicações são todas muito recentes, mas parece que quando o paciente tem miocardite, o quadro parece um pouco mais intenso do que o via de regra nós vemos numa miopericardite, porque o vírus, ele tem um tropismo maior pelo miócito, como você perguntou, e ele ainda acomete o miocárdio através da resposta inflamatória sistêmica que é muito exacerbada em casos moderados a graves de SARS-CoV-2. Então, quando o paciente tem miocardite na fase aguda da doença, na fase aguda do coronavírus, infecção do coronavírus, normalmente tende a ser um quadro um pouco mais delicado, um pouco mais grave, e o paciente, inclusive, pode entrar em choque cardiogênico. O caso desse jovem de 19 anos não foi assim, porque ele já se apresentou com sintomas clássicos, tinha alteração difusa no ECG e evoluiu bem, inclusive com tratamento oral só. Ele usou apenas IECA, pelo que o Eliseu falou, que é a droga de escolha em relação ao tratamento da miocardite. Mas, os casos que tem escrito na literatura, nos últimos dois, três meses aí, que é quando a gente começou a ter algumas publicações acerca disso, normalmente casos de relato, avelar, de pacientes bem mais graves, que estão em ambiente de terapia intensiva, que evoluem com choque cardiogênico, na verdade, com choque, e você pensa na etiologia cardiogênica do choque, elevam marcadores de necrosmiocardia, que elevam o BNP, fazem um ecocardiograma beira-leito, que evidencia a disfunção sistólica ventricular esquerda, e aí você realmente fica diante de uma situação mais crítica, que você tem que ter, tem que agir mais rápido. Então, é bem diferente do caso clínico apresentado aqui, que foi o caso clínico desse garoto de 19 anos. Mas, enfim, nada impede que ele evoluísse, realmente, se for miocardia relacionada ao COVID, ao coronavírus, nada impede que ele evoluísse mal também e precisasse de tudo isso. Eu vou abrir para os outros colegas, a gente vai falando, porque eu não vou falar tudo, então tem que falar, tem abordagem terapêutica, tem o que a gente faria de investigação diagnóstica, por exemplo, que a gente já pincelou, mas deixa eu abrir para os outros comentários, que a Du ou o próprio Newton aí quiserem comentar alguma coisa, a gente vai complementando. Ok, obrigado, Tiago. Realmente é difícil, porque esse paciente, a gente vê a questão da faixa etária dele, a ausência de fatores de risco, realmente ajudou muito nessa confirmação e nessa posição do diagnóstico. Então, realmente, se fosse um paciente com a idade intermediária, com algum outro fator de risco, realmente esse paciente poderia ter sido, digamos, mais invadido, no sentido de procurar um diagnóstico etiológico, além da miocardia, de fato. Ficou o caso, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite, meu amigo. Primeiramente, tive um probleminha aqui na internet, mas já resolvi aqui. Então, pronto. Carlos, então assim, o que é que você pode nos ajudar nesse caso aí? O que é que você pode comentar em relação a esse primeiro caso desse jovem, 19 anos aí, com... Foi tratado, né, com a miocardite, provavelmente secundária ao coronavírus. O que é que você pode comentar sobre esse caso, Carlos? Então, ele teve a evidência de um marcador que está muito claramente associado à maior mortalidade. Infelizmente, essa alteração dele estava relacionada simplesmente ao pericardio. Ele não teve um acometimento miocárdio tão extenso que levasse à disfunção ventricular e talvez ele tivesse aí um desfecho desfavorável. Então, a troponina já está claro que ela vai ser um marcador divisor de águas. Por ser um paciente jovem, o acometimento foi só no pericardio e, felizmente, esse paciente teve um desfecho mais tranquilo, né? Porque a maioria dos pacientes que têm esse nível de troponina alterado, esses pacientes foram os pacientes que tiveram pior evolução. Eu penso que é isso. Foram dois casos apresentados, um caso com um desfecho muito ruim e esse caso desse outro paciente que, felizmente, teve uma apresentação atípica. Essa apresentação dessa pericardite, dessa forma, ela não é uma apresentação comumente descrita nos estudos que saíram sob envolvimento de alterações cardiológicas e a infecção da COVID-19. e, de qualquer forma, ainda bem, esse paciente teve um desfecho favorável. O outro caso já é um caso que... Eu não sei se a gente pode ir para o outro caso ou a gente finaliza a análise desse caso inicial? Carlos, Eduardo, vamos deixar o segundo caso para depois. Acho que o Nilton quer fazer algum comentário. Ah, entendi. Tudo bem. Então, eu penso isso. Eu penso que esse caso foi um caso atípico, um caso que teve uma alteração importante do marcador da troponina, que é um diferencial para dizer o paciente que tem mais mortalidade e o que vai evoluir bem. E esse caso, felizmente, ele teve uma evolução diferente do que a literatura fala em relação a esse marcador. Nilton, você quer comentar alguma coisa, Nilton, em relação a esse caso? É, já foi bem comentado aí, o que eu vou só complementar em relação ao que o Tiago comentou a respeito dos referenciais para a troponina, que mudou realmente. Hoje, a gente está considerando normal em homens de 17 a 50 e em mulheres de 8 a 29 nanogramas por litro. Antes, a gente tinha aquelas marcas abaixo de 0,01. Por isso que eu chamei a atenção, Nilton, porque nos últimos três meses, ao avaliar pacientes em proteção do corpo mesmo, no pé de um parecer, a gente viu que ultimamente tem tido umas troponinas realmente bem altas lá no proteção do corpo. E eu tinha tentado que o valor de referência realmente tinha mudado. O pessoal pegava uma troponina de 2 mil e se assustava demais. O pronto-socorro achava que o paciente estava gravíssimo e chamava a emergência e tinha que ter vindo para outro. Mas o valor de referência mudou mesmo. Exato. Para quem não é cardiologista, os marcadores de necrose e miocástica, eles têm correlação com o grau de lesão do músculo. Então, quando você vê, por exemplo, aumentos muito acentuados de marcadores de necrose, você imagina que aquela lesão ela traduz uma lesão maior. E no caso dele aí, salvo engano, o eco, eu não me recordo, mas acho que a fração estava normal. Fração normal. Então, assim, a gente, quando tem uma necrose muito grande, a gente espera que o eco já aponte algum grau de função sistólica. uma outra coisa importante nesse caso é que no primeiro momento, ainda está naquela lesão aguda, pode ser que a função ventricular esteja normal, mas esse paciente tem que ser repetido o eco para ver se essa função realmente não evoluiu com declínio. Essa é uma outra coisa que eu acho que é muito importante. O eco também, para ver esse pensamento pericático, ele não é o exame de escolha, o eco é o exame frágil nesse aspecto. Os exames mais fidedignos seriam ou uma tomografia ou ressonância miocárdica, que nesse caso até seria interessante também porque a suspeita diagnóstica também envolvia miocardite, tá certo? E o eco não, o eco porque o próprio pericárdio no eco, ele já é brilhante, já é uma imagem, digamos assim, habitual do eco ver aquele brilho pericárdio. Alguns casos, quando você tem realmente espessamentos crônicos, até você consegue definir, mas aguda é muito difícil você perceber isso, tá? Então, o eco, ele não é exame de escolha para dar esse diagnóstico, tá? Especiamento pericárdico. E que nesse caso aí ele deve ser feito realmente, né? É o primeiro exame, que é um exame factível, simples, inócuo, né? Que tem que ser feito, ele ajuda bastante na definição de conduta. E eu quero reforçar o que o Tiago falou, que esse caso seria muito difícil de diagnóstico diferencial se esse paciente estivesse na faixa etária um pouco mais alta, tipo, acima de 40 anos ou até mesmo de 35 anos para cima, a doença coronária aguda já teria que ser considerada como primeira hipótese. Mesmo com quase eu sei de febre e tudo, lógico que num paciente jovem com febre e com esse eletro, a primeira hipótese de diagnóstico seria uma pericardite, até porque o supra foi difuso. Mas supra difuso não afasta doença coronária, então isso é muito importante que seja atrizado, até para quem não é cardiologista. Então, se esse paciente tivesse acima de 35 anos ou algum outro fator de risco, a doença coronária teria que ser pensada, mesmo nesse contexto aí, talvez até fosse necessário fazer um cátio para poder descartar caso fosse um quadro mais instável. Eu queria, Tiago, se você pudesse falar um pouco mais sobre o tratamento, que geralmente sempre fica na dúvida em relação ao tratamento da pericardite e imaginando numa pericardite no contexto da COVID, o que você acha que poderia fazer diferença para tratar essa pericardite, considerando esse aspecto inflamatório todo? Só voltando um pouquinho, aproveitando o que eu achei do que você falou, em relação ao diagnóstico, o eco, realmente, como você falou, não é um exame de escolha através de pensamento pericardite, nesse caso, viu, apesar de não ser fácil, mas foi visto de pensamento pericardite, mas o eco ajuda muito na fase aguda quando a gente encontra derrame pericardite, porque esse é um marcador de inflamação do pericardite também. Não tem por que um paciente jovem de 19 anos ter líquido visível ao ecocardiograma no espaço pericardite, a não ser que ele tenha um processo inflamatório no local. Então, na fase aguda, o eco ajuda muito mais no achado de ter derrame pericardite do que no espessamento. O espessamento realmente é melhor fazer da tomo, avaliar pela tomo de ter derrame pericardite. Outra coisa em relação ao eco, que eu não tinha comentado também, me lembrei agora quando eu estou falando, existem algumas avaliações que a gente tem disponíveis hoje que podem ser feitas a brilha-leito também, estão cada vez mais comuns, que é uma avaliação muito incipiente da alteração de função sistólica, que chama estremio. É o estremio longitudinal global do ventrículo esquerdo. Então, você pode não ter uma queda de fração de injeção, como, por exemplo, esse paciente não tinha, mas se eu fizer um strain longitudinal global nele, eu posso já ter uma redução nessa fase aguda antes da queda da fração de injeção. Então, é uma coisa que se utiliza hoje em dia. Tem várias comunicações acerca disso, já disponível na literatura, e é uma ferramenta adicional para a gente, inclusive, ser mais incisivo no tratamento. E quando eu vejo que tem alteração sistólica incipiente, ou quando tem mesmo queda da fração de injeção, eu vou ser mais consistente, mais agressivo e vou insistir mais de tratamento para a metrícia. Em relação ao tratamento, nesse caso aí, se o paciente, por exemplo, tivesse a disfunção vetricular ou uma alteração do strain lumbar intestinal, que foi feito no caso, nós poderíamos, além do IECA, nós poderíamos, nós deveríamos, além do IECA, prescrever beta-bloqueador para os pacientes. que normalmente se utiliza e o beta-bloqueador se utiliza por até um ano após a normalização da função ventricular. Isso está em recomendação de diretriz nacional e internacional. Se fosse um caso mais grave, como eu falei, que são as publicações que estão mais em voga na literatura mundial, por exemplo, paciente com choque cardiogênico, aí nós deveríamos pensar realmente como, no segundo caso, um paciente com uma tempestade de citocinas, por exemplo, e se houvesse evidência de ecocardiográfico ou, por exemplo, outro exemplo de imagem de discussão sistólica significativa, tem duas coisas que se pode fazer, que é a cósmica terapia endovenosa e o uso de imunoglobulina. Essas duas terapêuticas, elas auxiliam na estabilização da função sistólica ventricular e auxiliam e ajudam na terapêutica e na troca do paciente com choque cardiogênico, quando você tem componente cardiogênico no chão. Outra droga que se tem muito grande em nossos caos, na unidade, em pacientes com tempestade de citocina, responsabora sistêmica desinfermada, é o tocilizumab, que também foi utilizado, por exemplo, no caso que o meu espelho já apresentou, e também pode auxiliar no caso de miocardite grave ou choque cardiogênico, que não é o caso do paciente mas se eventualmente chegarmos diante do paciente ou do paciente que tem documento sistólico importante, normalmente difuso, choque cardiogênico, documentado ou não ou não por um catéter de monitorização imunodinâmica ou por parâmetros clínicos mesmo imunodinâmicos, você pode lançar mão tanto de corticoterapia endovenosa quanto de imunoglobulina quanto de tocilizumab. A sociedade europeia de cardiologia ela não recomenda fortemente a imunoglobulina mas ela deixa como alternativa terapêutica, tá? Outra coisa que se pode utilizar, Milton, num paciente com miocardite grave, num paciente crítico em choque cardiogênico e que se auxílio já tem sido randomizado inclusive é a ECMO, que é o suporte circulatório mecânico, assim como a disposição de assistência ventricular esquerda. Então, essas duas terapêuticas invasivas elas também auxiliam muito na terapêutica de pacientes graves com choque cardiogênico relacionado à miocardite ou choque cardiogênico geral relacionado à coronaria aguda ou outra antilocardite. Então, é uma terapia mecânica que realmente em grandes centros mundiais ela é utilizada nesses pacientes em quase 100% dos casos. Perfeito, obrigado. Ainda para esse caso, esse paciente eu não me lembro se o Eliseu colocou, eu queria já fazer essa pergunta para poder encerrar esse caso, sobre a tromboprofilaxia. Esse paciente eu não me lembro, Eliseu, se você falou nisso, esse paciente teve alta em dois dias e eu não sei como é que foi, se pode até já colocar isso, eu não sei como é que foi a alta dele em relação ao uso de outros pacientes que ele fez tromboprofilaxia para ele, se ele recebeu alta assim, e se ele durante a sua internação se ele utilizou. Você pode começar a falar isso e depois tanto o Thiago como o Carlos Eduardo podem comentar sobre o uso da heparina nesses casos esse paciente na verdade ele chegou certo com o quadro do torácico ele não teve hipoxemia você vê que ele não teve sintomas respiratórios né o índice de troca dele sempre ficou acima de 350 400 né nesse caso tem indicação de fazer tromboprofilaxia com a heparina essa é uma boa pergunta Cadu quer falar aí bom então ele teve um marcador né que é o dímero de alterado né então esse marcador ele não existe muita publicação sobre o tema né nesse mês saiu uma diretriz até da sociedade brasileira de angiologia junto com a sociedade de hemato também e eles colocaram bem claro que a informação era uma informação quase que off label porque não tinha publicação suficiente para você utilizar essa tromboproflaxia na auto hospitalar na covid ainda né mas eles usaram dados de outras publicações e outras doenças de internações prolongadas e existe a recomendação de fazer uma profilaxia por até 45 dias então utilizava ou o clexane noxaparina na dose de 40 miligramas ou equivalente a isso rivaroxabana a 10 miligramas por até 45 dias podendo assim ainda off label utilizar os outros anticoagulantes também a pixabana e a edoxabana mas na utilização dos estudos que já tinham para essa finalidade a estratégia deles principal era de fazer a enoxaparina 40 miligramas e a rivaroxabana de 10 miligramas por até 45 dias eu acredito que para esse caso eu faria tendo em vista ainda não ter uma evidência tão robusta na covid para isso eu penso que esse caso merece até mesmo porque a gente sabe que os desfechos fatais nesses pacientes mesmo jovens se relacionam a embolia pulmonar que é o que todos devem temer mesmo então fazer 45 dias nesse perfil nesse padrão de anticoagulação é bem seguro e vai dar uma segurança melhor para o paciente tirando esse vilão aí que seria embolia pulmonar perfeito Tiago em relação lá você tem acompanhado os pacientes no HU então gostaria como é que se colocasse como é que estão conduzindo esse tipo de trompoflaxia olhando para esse caso 1 não olhando para o caso 2 mas para esse caso 1 então assim em relação a trompoflaxia a gente tem um protocolo institucional e assim o que se vê a gente tenta extrair o máximo de informação da literatura mas o que se vê é que o paciente que faz uma resposta inflamatória sistêmica seja com amigocardite como por exemplo o caso 1 seja com qualquer outra manifestação sistêmica esse paciente ele está inflamado e ele normalmente tem um risco adicional de ter um evento tromboemólico tem um estudo publicado que na verdade é um registro chinês com 150 pacientes eles encontraram uma prevalência de trombose venosa profunda nos pacientes de terapia intensiva de até 68% então realmente a doença é muito trombogênica então no HU a gente estava com uma limitação do dímero da realização do dímero D então para todos os pacientes que internam no HU ou seja todos os pacientes com doença moderada a grave nós temos feito tromoproflaxia para todos e acredito que nossa incidência lá não está baixa de tromboembólicos mas cada vez mais como o Cadu comentou cada vez mais nós vemos pacientes jovens que terminam o tratamento do COVID terminam a fase de isolamento e evoluem com o quadro de trombrose venosa ou bolia pulmonar pacientes jovens mesmo sem comorbidade nenhuma então a minha percepção pessoal é até comentei isso com os conjuntos no HU para todos os pacientes que eu vejo que fazem resposta inflamatória sistêmica de alguma forma com a comente pulmonar mesmo que seja com 10, 15 ou 20% de lesão na tomografia ou uma miocardite ou uma dispineia ou queda de saturação eu acho que é válido na minha opinião pessoal fazer tromoproflaxia para eles perfeito na verdade eu lhe perguntei isso por causa do Eduardo porque na verdade a gente está revendo o nosso protocolo eu não diria de tromoproflaxia então no nosso protocolo ele já tem tromoproflaxia para todos os pacientes com enoxfarina na dose 60mg até a dose um pouquinho maior que o caso do Eduardo falou a gente está colocando em 1mg por quilo de tromoproflaxia para todos os pacientes internados porque nós só internamos naqueles casos moderados depois a gente pode até discutir no caso 2 essa conversão de uma tromoproflaxia para uma para uma etaranização plena mas eu não queria terapêutica mas aí essa que eu falei é a tromoproflaxia de alta coisa alta hospitalar internado realmente tem que avaliar direito se a gente não tem que ampliar o nível de anticoagulação então a gente vai comentar isso no caso 2 então no caso 1 eu acho que é isso assim eu não sei se o o Eliseu se ele fez tromoproflaxia para esse paciente e como é que ele deu alta não sei se o Eliseu está indo ainda pode até comentar isso estou sim então o que a gente tem feito de maneira protocolar pacientes que todos os pacientes estão recebendo tromoproflaxia todos os pacientes que interno com covid aqueles pacientes que evoluem com necessidade de aporte de O2 já de início ou que necessitam de um aumento durante a evolução a gente já deixa com anticoagulação plena e a gente tem liberado para casa com com anticoagulação com anticoagulante profilático dose profilática terapêutica aí vai depender de cada caso com noax mesmo que é usado de varox a gente tem mantido por duas semanas alguns casos quando evoluem mais graves ou quando tem fatores de risco a gente tem deixado até um mês para vocês terem ideia até agora a gente já pelo menos que internaram para mim já tive cinco pacientes que internaram por tromboembolismo pulmonar em fase de convalescência covid pacientes que foram manejados ambulatorialmente teve um outro caso que manejou internado não tem recebido alta anticoagulação enfim acabaram voltando a média de retorno é duas ou três semanas então a gente está até analisando estender esse período de anticoagulação profilática talvez por um período maior talvez deixado até quatro semanas baseado nesses retornos que a gente tem tido para vocês terem ideia alguns casos tudo bem eram pacientes que teve dois ou três casos mulheres jovens usuários de anticoncepcional aí você suma com a trombofilia com o anticoncepcional com com talvez a condição a própria doença né que gera um estado que é o coagulante mas nós tivemos dois homens sem história de trombofilia sem nada então talvez mostra que a própria doença chama a atenção para ter esse cuidado com anticoagulação então em geral para todos os pacientes que internam e vão para casa vão tomando anticoagulante pelo menos duas semanas Perfeito Aliseu você tem mais alguma pergunta sobre esse primeiro caso Aliseu do menino ou não tranquilo foi graças a Deus foi uma evolução uma evolução tranquila eu coloquei mais para chamar atenção do leomofismo de manifestação da da doença né o paciente teve uma evolução boa tá a gente usou na verdade anti-inflamatórios normonais esse caso basicamente vamos para ilustrar ok então gente vamos passar para o caso 2 o caso 2 esse paciente 39 anos e aí lembrar que esse paciente ele né ele internou ele passou por todas as etapas terapêuticas né de que nós estamos juntos né desde aditromicina hidroxicloroquina né fez curso terapia não me lembro que ele fez imunoglobulina mas eu sei que ele fez o prostituzumab e você observar na evolução dele que apesar de todo esse arsenal terapêutico todas as etapas que nós cumprimos ele estava né estava com tromprofilaxia e é um paciente que apesar de todo esse arsenal é um doente que não melhorou ao contrário a tomografia dele saiu aí de 50 pra 50 e foi para um dado terapia intensiva entubado ventilação mecânica drogas vasoativas de chocô e chamou atenção foi essa bradicardia né não da terapia intensiva a gente tem não só o caso desse paciente mas a gente tem alguns casos certo que eles fazem né bradicardia bradicardia sinusal com essa somatória de fatores né muito inflamado paciente com uso de sedativos e aí eu queria na verdade na covid a gente talvez a gente via mais comum seja tabacardia sinusal mas não bradicardia eu queria que vocês comentassem tanto o Thiago como o Carlos Eduardo como né como nos ajudar assim como manusear esses casos certo se a gente tem que olhar mais pra drogas tem que olhar mais do processo inflamatório eu gostaria que vocês comentassem esse caso que é o que chama atenção infelizmente é um caso que evoluiu de maneira trágica né um doente que foi a off um doente muito jovem e que não tinha nenhuma autoridade né então realmente deixou a da terapia intensiva a Unimed não me lembro se foi o caso do colega médico né pela idade talvez sim eu não me lembro mas realmente deixou a gente muito angustiado e aí o que vocês podem nos ajudar aí para os próximos casos bom primeiramente assim a gente tem que ter em mente que a arritmia em questão apresentada ela foi bradicardia sinusal né então do ponto de vista de prognóstico as alterações específicas do módulo sinusal são classicamente alterações do nosso nos autos tanto que isso é um acessão do paciente então a gente não se preocupa muito com o risco tem um problema no áudio aí você quer Tiago fazer um comentário enquanto ele agitava o áudio dele ou Tiago não ouvi a velar desculpa não ouvi a velar é porque o teu áudio estava cortando então se você puder começar de novo o seu raciocínio eu agradeço o áudio do o áudio do Carlos Eduardo está ruim Tiago você está ouvindo Tiago estou sim você quer comentar enquanto ele arruma lá o áudio dele cadu está ouvindo eu estou falando aqui melhorou melhorou agora melhorou eu estava falando o nó sinusal tudo bem tudo bem então assim a arritmia que ele apresentou foi bradicardia sinusal todas as alterações relacionadas ao nódulo sinusal são alterações benignas não estão relacionadas a um prognóstico adverso e outro detalhe é com relação a parte conceitual da gente considerar que ele realmente está bradicárdico ou está acontecendo alguma coisa temporária que pode estar induzindo ali uma bradicardia o que tem descrito relacionado a própria doença covid muita bradicardia transitória relacionada a pronação relacionada as aspirações de secreções relacionadas ao ato de intubação e que isso é claramente relacionado ao aumento de tônus vagal então essas alterações são alterações transitórias o que tem se observado em alguns casos é que a bradicardia ela fica persistente com frequência abaixo de 60 batimentos por minuto em bradicardia sinusal e que permanece por um período acima de 24 horas seria esse o conceito para a gente considerar que está relacionado ou à doença ou até mesmo algumas outras causas secundárias que eu vou comentar também e uma descrição relacionada à própria infecção da covid é a apresentação de um sinal que já é descrito com outras doenças que é o sinal de fager ou dissociação pulso-temperatura esse paciente estava apresentando febre persistente e frequência cardíaca mais baixa então assim não batia com o quadro clínico e a dissociação pulso-temperatura relacionada a febre tifoide febre amarela outras febres hemorrágicas e possivelmente a covid está apresentando casos casos assim teve uma os dados de arritmia de uma maneira geral eles são escassos temos praticamente três publicações principais publicações com menos pacientes em torno de 180 e outro de 130 pacientes que foi de Wuhan mostrando arritmias graves um estudo em 5,9% já no outro estudo mostrando em torno de 7% de arritmias mais graves só que as arritmias não eram muito não eram descritas qual tipo de arritmia o paciente estava apresentando e agora nesse mês no dia 10 de julho foi apresentado foi publicado na Heart Freedom um estudo da Universidade de Pensilvânia com 700 pacientes que certamente relacionado a arritmia é o maior estudo até o momento publicado em Covid e eles mostraram nessa casuística uma incidência de arritmia em 7% dos casos e 1,3% de desfecho fatal eles tiveram nove óbitos nove óbitos não desculpe nove paradas cardíacas e essas paradas cardíacas foram relacionadas a arritmos não chocáveis oito dessas nove eram atividade elétrica sem pulso e aquele um dos pacientes tinha apresentado uma arritmia que era uma taquicardia ventricular polimórfica tipo torçada e poano o que mais eles observaram observaram arritmias atriais taquicardia ventricular não sustentada e bradicardia significativas essas outras arritmias circulação atrial mesmo a bradicardia sinusal com esse conceito persistente e as taquicardias ventricular não sustentadas elas não foram associadas a óbito então esse paciente que apresenta um episódio súbito de bradicardia por exemplo ele está num ritmo sinusal em torno de 60 mas de repente ele vai para 30 40 ou menos e aí ele entra em artescolia esse não é considerado que o ritmo que ele evoluiu de bradicardia sinusal para parada ele ele simplesmente aconteceu algum evento ali que a gente tem que considerar lembrando de de AESP na parada cardíaca 5H 5T e uma coisa que a gente tem observado que eu tenho visto também em alguns pacientes jovens é o paciente fazer barotrauma barotrauma bilateral que poderia fazer um pneumotórax hipertensivo poderia ser uma causa uma causa de AESP outra outra alteração importante também relacionada relacionada a essas a essas arritmias relacionada especificamente aos pacientes de covid relacionada a AESP a hipoxemia que seria uma outra causa a acidose metabólica e a embolia pulmonar que são esses desfechos que estão presentes o que dificulta muito isso os pacientes de covid que vão a óbito não se faz necrópsia e os poucos estudos de necrópsia que tem disponível na literatura eles mostram mais inflamação relacionada ao pulmão e não conseguem definir diagnóstico etiológico então eu penso isso para ajudar como você perguntou com relação o que pode ser feito se essa bradiarritmia estiver fazendo instabilidade hemodinâmica tem que lançar mão de inotrópicos positivos a maioria dos estudos que teve caso de melhora relacionada ao uso de droga usou isoproterenol alguns centros dos Estados Unidos que a gente não tem muita facilidade para nós mas aqui pode usar um inotrópico tipo dopamina ou outros inotrópicos que estiverem disponíveis o uso de marca-passe temporário ele é assim tem que ser um caso muito claramente com vantagem a gente utiliza marca-passe temporário em situações não habituais num paciente que está fazendo bradicardia com QT longo então isso a gente sabe que se o paciente tiver um QT marcadamente persistente acima de 500 milissegundos ele está em risco de fazer arritmia grave então você estimular com o marca-passe temporário para deixar a repolarização mais homogênea numa frequência mais alta também é uma possibilidade e analisar causas secundárias retirar drogas como por exemplo saiu agora também um alerta do FDA para o caletra que é o ritonavir associado claramente a bradicardia então essas medicações elas devem ser suspensas devem ser evitados sedativos bradicardizantes como foi falado no caso que foi evitado fentanil e outros medicamentos bradicardizantes também eu penso isso esse caso não dá para a gente dizer exatamente qual foi a etiologia até mesmo porque não foi feita a análise da verificação do óbito então fica difícil da gente dizer mas a gente fica em suposições e a literatura ela é bem escassa mas essa observação de dissociação por temperatura que é o sinal de Fagê ela tem que ser cada vez mais observada que parece estar relacionada à infecção na COVID-19 Muito bem, Carlos eu acho assim o nosso paciente da unidade de terapia intensiva eu acho que a causa é multifatorial um paciente você viu pela tomografia dele a última é um paciente que tinha um acometimento muito intenso muito importante para o pulmão é um paciente que nós precisamos deixá-lo ventilando bem então a gente tem discutido muito temos colocado um anestesista um anestesologista com visitas diárias para evitar justamente que o paciente fique assincrônico e evite o barotrauma que a gente já tem alguns casos na UTI então nós estamos tendo esse cuidado em relação em relação certo a distúrbios ácido básico como acidose a gente tem realmente feito esse cuidado agora em relação a hipoxemia isso vai depender logicamente do acometimento pulmonar então todos os pacientes que estavam na data de terapia intensiva que evoluiu com braço cardíaco eram pacientes graves eram pacientes que podiam realmente fazer microembolias e levando até uma parada como você mesmo falou e aí já perguntando para você nesse paciente mesmo que eu exclua através de um screen através de um protocolo para excluir certo trombose venosa profunda nesse paciente vale a pena valeria a pena fazer certo uma heparização plena para esse tipo de paciente nesse caso especificamente ou em casos semelhantes olha é aquilo que eu falei com relação como a gente não tem a verificação de óbito como o serviço de necrópsia se fecha por conta do risco de contaminação a gente fica sem essa informação com muita certeza mas parece que sim parece que sim parece que esses pacientes eles têm que ficar anticoagulado pleno ficar anticoagulado com dose plena o problema é o risco de sangramento também a gente sabe que esses pacientes isso também aumenta o risco de sangramento quando a gente faz uma uma conduta apenas intuitiva né então essa é aquela questão com relação a parte científica que sempre tem que se analisar uma terapêutica relacionada a sua eficácia e a sua segurança então aparentemente sim intuitivamente me parece que a anticoagulação desse paciente em questão tem que ser aumentada perfeito obrigado obrigado caso Eduardo doutor Thiago quer fazer algum comentário sobre esse caso Thiago então eu acho que o Cadu abordou bem o tema o caso até prova em contrário pelo que tem de documentação é de uma brade cardíaca sinusal que via de regra para qualquer situação você tem que procurar uma causa base para isso não necessariamente a brade sinusal vai levar o paciente a ter uma parada cardíaca como o Cadu bem falou uma coisa interessante que ele também já chamou atenção seria a gente ter uma noção de como era o QT do paciente se ele estava largado ou não estava largado outra coisa que a gente tem visto acho que não tem associação na literatura mas eu tenho visto alguns pacientes ambulatoriais consultório mesmo que fizeram uso do protocolo evoluíram bem não precisaram internar esses pacientes chegam no consultório depois não sei se o Cadu também já teve a oportunidade de ver eu já vi uns 3 ou 4 no consultório eles chegam no consultório depois de sei lá 15 dias depois do termo do tratamento usaram o protocolo todo ácido, hidroxi e as outras medicações e chegam em bradicardia cirrusal no consultório e levantou-se até na literatura a possibilidade da associação de hidroxicloroquina com a astroxicina levar a essa bradicardia mas parece uma comprovação da literatura que isso persista por um tempo maior além do tratamento só coisa importante seria realmente saber o QT do paciente do paciente em questão no caso 22 porque aí um eventual QT longo associado a uma brade significativa de 30 40 batimentos talvez valesse a pena intervir de alguma forma do ponto de vista invasivo outra coisa em relação que você perguntou a anticoagulação tem mais um fator complicador esses pacientes os mais graves quase via de regra evoluem para insuficiência renal e necessidade de terapia substitutiva renal como o caso 2 como foi falado pelo Eliseu e aí vem outro problema né Cadu você anticoagular pleno paciente com inoxaparina e o paciente fazer diálogo os nefrologistas querem matar a gente porque eles não querem usar tene pleno associada quando o paciente está fazendo diálogo por conta do risco de sangramento nesse caso a gente tem que pensar inclusive na possibilidade de fazer anticoagulação plena com o aparelho não fracionado mesmo em bomba é muito difícil é complexo a gente tem que ficar lançando mão de exame laboratorial sei lá a cada 6 8 horas para saber onde a gente pode fazer anticoagulação mas talvez nessa situação como nós não temos aí eu já venho uma pergunta até para você Avelar nós conseguimos dosar fator anti-10A na Unimed não porque isso seria extremamente importante para saber onde a gente conversa esses pacientes só uma tenda na verdade assim a gente está revendo esse protocolo com essa possibilidade ou corrigir a dose na verdade o paciente com incêndio renal aguda corrigir a dose a noxaparina parece ser uma solução mais prática mas assim pouco misturável então a melhor estratégia seria a gente fazer a paralisação mesmo com farina mesmo de bomba fazendo todas as misturações possíveis a gente está colocando o protocolo novo inclusive com a dosagem do fator para poder a gente mensurar melhor isso e a segurança dessa anticoagulação sim é isso que eu te sugeria porque aqui em Terezinha eu não precisei usar em nenhum local nem consegui mas em São Paulo toda vez que a gente precisava fazer anticoagulação plena no paciente que concluia uma vez ao dia ou que o paciente tem mais 75 anos que tem que reduzir para 175 dia de 12 em 12 horas nós dosávamos o fator antideisar para ter certeza que esse fato estava acabado isso é um parâmetro muito importante para você ter que às vezes você faz 60 miligramas 80 miligramas uma vez ao dia e aí o paciente está acabado a proteção que você quer conferir ao paciente está vendo isso para a renalcone para o paciente mais gravemente como esse paciente que a gente ajustou e para os pacientes obesos os pacientes obesos também a gente tem dificuldade de saber se ele está anticoagulado ou não então são esses 3 grupos de pacientes que a gente tem visto isso com mais dificuldade então a gente tem que rever começar a olhar melhor para esses casos certo para a gente ver e tentar acertar o máximo de vezes possível é isso mesmo com certeza o que uma coisa é complementar com relação a parte da bradicardia é deixar claro que essa alteração também é uma alteração rara a alteração eletrocardiográfica mais frequente da comitência é a protetacardia sinusal é o aumento de adrenalina a atividade simpática está exacerbada então o paciente está mais em tacardia sinusal esses episódios de bradicardia são mais raros e o que está se aventando é se há a possibilidade ou não do próprio vírus estar fazendo uma agressão direta no nosso sinusal para causar essa bradicardia sinusal nesses casos isso tudo é hipótese a gente pensa que o que é mais fácil de estar acontecendo é que ele é secundário é uma alteração extrínseca mesmo o que ficou claro nessa publicação da Universidade de Pensilvânia foi a informação que eles querem deixar que a causa que as arritmias elas aconteceram principalmente as mais graves nos pacientes que estavam em UTI e que eram mais doentes pois os pacientes que estavam internados fora do ambiente de UTI não tiveram nenhuma arritmia importante e que a arritmia ela é causada mais pela própria doença do paciente do que pela agressão do vírus diretamente no coração então essa informação ela eu gostaria de deixar essa informação assim muito clara e de recomendação para protocolos eu penso que uma coisa que ajuda muito na análise do ritmo é deixar o monitor cardíaco gravando continuamente existem monitores que permitem a gravação mesmo que seja do dia por exemplo ele fica gravando durante o dia e depois reseta e grava de novo é uma gravação em alça que não compromete a memória do aparelho e permite por exemplo você tem um evento você pode resgatar ali duas três horas antes do que aconteceu e tentar analisar como ficou o ritmo do paciente eu acho que essa seria uma orientação interessante para tentar ver se dá para colocar na prática perfeito doutor Nilton tem alguma pergunta algum comentário eu queria só comentar uma coisa que assim que chamou a atenção bom avela antes essa sugestão que o Cadu colocou agora vamos ver se é factível lá para a gente nos monitores que a gente tem deixar gravando algum período do ritmo porque isso aí é importante para a análise posterior na verdade esses casos ele vem chamando a atenção da gente desde o começo da Covid inicialmente a gente estava achando que era alguma coisa relacionada à droga à hidroxicloroquina porque se vocês lembrarem no começo da pandemia a hidroxic ela era usada até nos casos graves a gente teve uns dois casos lá no primavera que foi tirada a droga e o paciente melhorou então não sabe se foi exatamente por conta disso ou não mas depois outros casos também aconteceram e chama a atenção o que eles fazem quer dizer aparentemente eles estão melhorando eles não estão hipoxêmicos que seria uma causa como o próprio Cadu falou a hipóxia é uma das causas que você pode ter uma bradicardia mas são casos que são aqueles casos que a gente acha que vai sair eles vão melhorando melhor a gás e de repente eles evoluem com uma bradicardia que não responde a nada a medicação a manobras e tudo então esses casos eles têm deixado a gente realmente intrigados em relação a causa que pode ser qualquer uma dessas que o Cadu comentou ou se é alguma coisa específica da Covid mesmo e isso como não tem necrótipo a gente não consegue ter certeza inclusive eu vi um caso lá nos Estados Unidos que implantaram marcapasso e aqui tem uma pergunta do Ricardo Mandeira Cadu é o seguinte em algum lugar já foi discutido implante de marcapasso em pacientes bradicardicos com tempestade de citoquinas ele pergunta aqui para a gente no chat e aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso é então a indicação e as avaliações elas são iguais a gente não pode por exemplo extrapolar uma indicação e aquilo que eu falei essas bradicardias elas são infrequentes a bradicardia mais frequentemente apresentada é a bradicardia sinusal e quando o paciente não tem qualquer instabilização não tem indicação mesmo de implantar uma marcapasso agora alguns casos em uso de cloroquina ou hidroxicloroquina existe relato de casos de bloqueio AV total relacionado ao uso da droga que mais frequentemente é o uso prolongado e não esse uso que é no tratamento da covid então no cenário de covid não tem essa definição ainda de um marcapasso definitivo de maneira alguma e até mesmo porque até mesmo temporário você tem que ter muito cuidado porque você instalar um marcapasso temporário num paciente em ambiente de UTI por tempo prolongado ele também vai ser um fator a mais de infecção para esse paciente o paciente precisa pronar né caso o paciente que a gente vem pronando imagina se vai pronar o paciente quando você faz esse movimento de pronação aumenta muito o risco de disposicionamento do cabo do marcapasso então não é um procedimento tão tranquilo para esse cenário mas se tiver uma bradicardia mais importante que está descrito também em casos mais raros um bloqueio AV total intermitente aí a gente pode sim precisar de um marcapasso temporário ele tem o seu papel mas em casos muito específicos Perfeito aí eu pensei aqui por exemplo se você tiver disponível na UTI o marcapasso transcutâneo e eventualmente achar que tem indicação porque como você falou implantar um marcapasso provisório pode ser mais um foco inclusive de infecção secundária nesse paciente e se você tiver disponibilidade de um marcapasso transcutâneo como backup ali em um paciente poderia ser usado? O marcapasso transcutâneo ele tem algumas desvantagens para adquirir a captura o paciente tem que estar sedado às vezes você tem que aumentar a sedação causa mais instabilidade hemodinâmica isto é para o paciente que está acordado ele é uma estratégia que não dá certo e geralmente o ritmo de a frequência cardíaca de um marcapasso transcutâneo fica em torno de 40 batimentos por minuto o paciente vai ter que estar com uma bradicardia menor que essa para que ele para que ele funcione e se a gente quiser deixar de backup às vezes o paciente faz 35 38 mesmo sem instabilidade e o aparelho dá um choque uma descarga bem intensa que se o paciente estiver acordado vai ser um desconforto imenso para a bradicardia sinusal não tem sentido se o paciente estiver fazendo um BABT com instabilidade ele é um ótimo uma ótima ferramenta de ponte enquanto você está levando o paciente para o ambiente da hemodinâmica para você passar o macapasso temporário ou até mesmo ali no beira-lei você coloca a paz de transcutânea ela é mais rápido é um procedimento mais fácil de fazer você vai garantindo um pouco de ritmo enquanto você passa um transvenoso que é mais garantido você mantém o ritmo do paciente com mais segurança eu acho que essa pergunta aí o ponto chave é né Cadu se o paciente não tem indicação do macapasso provisório transvenoso ele não vai ter indicação do macapasso transcutânea exatamente resumidamente não teria indicação de dois dispositivos mesmo mais rápido que o outro de ser implantado de ser utilizado porque não há indicação do macapasso na situação de bradis no Zal no contexto agora ter esse dispositivo disponível na UTI é sensacional é interessante nós precisamos essa semana foi semana passada teve uma intercorrência na enfermaria do HU enfermaria do HU paciente já vasculopata grave amputado internado por síndrome coronariana evoluída já o infarto por supra evoluir o paciente teve uma parada cardíaca foi assistido inicialmente por equipe de plantão da enfermaria e chamaram a mim e o Jonas para auxiliar nós chegamos o paciente estava em BAVT com frequência baixa escape de 32 se não me engano acho que o Jonas deve estar assistindo até e nós botamos uma parte de transcutânea obtivemos captura lévica checamos captura mecânica o paciente estabilizou foi para a hemodinâmica abriu o vaso pôs um transvenoso e ficou ainda 48 horas terminou evoluindo a óbvia porque era muito grave mas a fase aguda ele foi assistido por muita gente disponível inclusive com a marca parte de transcutânea e saiu nós conseguimos utilizar o marcapasso como ele deve ser utilizado o transcutânea como ponte para uma abertura do vaso resolução do quadro isquêmico e o implante de marcapasso transvenoso só para ilustrar aí perfeito foi exatamente isso foi usado como ponte de tratamento para passar o transvenoso e fazer outro tipo de procedimento exato perfeito gente nós já estamos aí com quase 90 minutos de discussão a gente não vai conseguir esgotar isso aqui nem agora gostaria inicialmente de mais uma vez agradecer o Thiago o doutor Carlos Evar e assim lembrando que a covid realmente nós precisamos de todos os especialistas possíveis uma doença sistêmica uma doença que tem tirado o sono da gente de todos e esse tipo de discussão ele é sempre muito salutar e agradecer a contribuição de vocês no sentido de a gente tentar melhorar cada vez mais né Nilton a assistência ao nosso usuário lá do hospital Unimed Primavera a gente parabenizar vocês pela discussão doutor Alizeu pela apresentação dos dois casos infelizmente um com desfecho muito ruim mas eu acho que hoje nós aprendemos muitas coisas né Nilton e faremos o possível para tentar melhorar né o nosso hospital porque é o nosso posto seguro né o nosso local onde levamos nossos familiares nossos filhos nossos pais então nós precisamos ter o melhor das assistências né para esse nesse contexto tá gostei de agradecer mais uma vez deixar eu encerrar aí essa reunião tudo bem Avelar a gente sempre aprende aqui e sempre para a gente é o ensinamento no sentido de melhorar a qualidade do nosso serviço agradeço aí ao Tiago Cadu são grandes nomes aqui da cardiologia estadual e até nacional mesmo e trouxeram bastante informações até novas informações atualizadas que vão com certeza contribuir com a melhoria do nosso serviço também Eliseu também pelo caso muito didático objetivo direto que proporcionou a gente discutir bem aqui eu acho que foi uma discussão rica bastante rica e agradeço demais a velar também obrigado a toda nossa equipe eu tenho que fazer esse agradecimento a equipe da UTI do PA do hospital primavera que tem sido incansável está cansada nós estamos com 4 meses nessa batalha não é fácil mas a gente está persistindo e está perto da gente vencer o pico a crise maior desse coronavírus boa noite a todos e até uma próxima obrigado boa noite obrigado abraço tchau tchau